No Rancho Fundo Triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem o maceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No Rancho Fundo Vem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoretos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordeira Os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza Lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno Vive louco de saudade Só por causa do remeno Das mulheres da cidade Ele que era O cantor da primavera E que fez no rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se o amor Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro A montanha vai gelando Da morena Amém